Uma despedida dolorosa. Parentes e amigos se reuniram no cemitério Jardim da Paz, em Aparecida, para dar o último adeus ao instrutor de trânsito, Dione Amorim, de 42 anos. Um cara cheio de saúde, né? De repente, cara, ser ceifado assim, né, da vida, fica todo mundo desesperado. E a mãe, ele é o xodó da família, porque todo mundo gostava demais dele. Dione estava noiva e fazia faculdade na área de computação. Tinha muitos planos. Para a irmã, ainda é difícil entender tudo o que aconteceu. A ficha ainda não caiu. Tipo, a gente está vendo isso tudo que aconteceu, a gente vê todo dia esse tipo de reportagem na televisão e pensa que nunca vai acontecer com a gente. Ela questiona a atitude do motorista. A gente não entende porque, assim, como o ônibus está vindo, se ele via que meu irmão estava do outro lado e tinha já passado um outro ônibus na frente, como que o outro ônibus viu meu irmão e o outro ônibus não viu? E a gente ficou sabendo que o motorista não prestou socorro. Essa colega de trabalho conversou com Dione pouco tempo antes do acidente. Ela conta que o instrutor era uma pessoa querida por todos e acredita que ele pode ter se distraído ao atravessar a rua. Me parece que na hora que ele foi atravessar a rua, ele estava, não sei, distraído com alguma coisa. Não era celular, porque o celular dele estava dentro do carro, mas me parece que ele estava de cabeça baixa. Em nenhum momento ele se jogou na frente do ônibus, nenhum momento. Segundo a família, como de costume, todo sábado, Dione trazia o carro da autoescola para lavar aqui nesse posto. Ele então atravessava a rua e ia até a Casa Lotérica, que fica ali naquele supermercado. Só que no último sábado, o trajeto do instrutor foi interrompido bem ali naquele ponto, a poucos metros da faixa de pedestre. O acidente foi na Avenida São João, no Jardim Nova Era, em Aparecida. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que tudo aconteceu. Dione, que está de branco, atravessa a primeira pista. Em seguida, é atropelado pelo ônibus do transporte coletivo. O instrutor morreu no local. A gente fala tanto na autoescola sobre acidentes de trânsito, sobre essas coisas, e a gente acha que a gente é imortal, com a gente não acontece. E infelizmente acontece. Infelizmente acontece e todo mundo está sujeito a isso. Na avenida, é comum encontrar pessoas atravessando fora da faixa de pedestres. Mas esse morador da região acredita que o excesso de velocidade também pode ter contribuído para que a tragédia acontecesse. Esses motoristas não param, sempre que eu e minha esposa, eu até falo com elas do perigo daqui. E aqui é necessário urgentemente ou um semáforo para pedestres ou o quebra-mola, com urgência. Não pode passar não. É necessidade mesmo.